E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês de estar no Vale E hoje a gente vai fazer mais algumas coisinhas que no outro episódio lá, né, a gente... Tem como ter tudo de novo? Será? Deixa eu ver se tem loado. Ah, que loado. Que no episódio passado, a gente, né, teve lá que fazer várias coisinhas, achar um encontro, um lugar pra gente dormir E a gente conseguiu encontrar, fazer o nosso objetivo. Então vamos tentar hoje fazer, completar o nosso próximo objetivo, né, galera? Vamos aqui, tá, carregando. Vai deixando o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Nós estamos aqui no segundo dia, né, galera? Vamos ver como é que a gente vai sobreviver no segundo dia aqui no jogo. Aí, deixa eu levantar ele, que ele dormiu numa casa lá. Poxa, eu dei água pra ele. Tá bom, deixa eu ver aqui nessa caixa se tem alguma coisa. Poxa, ele tá bebendo algo. Mas tá bom. Por aqui, ó, nossa... Ah, por baixo. Vamos aqui, né, nós temos uma carta no correio. Deixa eu tirar as coisas da minha mão. Agora, o rei. Vamos ver qual carta temos aqui. Tá, eu sei que a gente tem uma carta, mas o correio não quer abrir. Acho que precisamos encontrar a chave ou coisa do tipo. Deixa eu pegar aqui. Vamos cortar aqui, galera. Eu acho que isso aqui não corta. Ai, tá cortando. Ai, tá cortando. Esse tronco não pode ser quebrado. Então, vamos aqui. Lembrando aqui, vamos passar nosso segundo dia. Tá, vamos procurar alguma outra coisa pra gente fazer. Vamos procurar alguma outra coisa. Tem um passarinho Acho que eu devo seguir ele Tá, eu subi o passarinho e deu aqui Deixa eu só ir naquela casa ali embaixo Que parece ser a mesma Não, não é a mesma Tá bom, vamos descer pra baixo Pra procurar mais coisas pra fazer Balança por aqui Por aqui, eu não lembro de ter passado Deixa eu pegar lá Não vou, esse lugar é que será que eu já passei Não, aqui tem um mar Vamos só Vamos lá Deixa eu subir mais perto Aqui tem que tirar os projetos da mão Então, eu entro aqui Tá bom, vamos procurar outro lugar pra gente entrar Tá, aqui temos um trilho de trem Será que eu consigo entrar? Vou seguir Tá, dessa casa Você consegue nessa casa Consigo É, vamos virar pra cá Temos uma coisa aqui Deixa eu chegar mais perto É de pedra Isso ali ou não? Ou é só impressão? Não é só impressão Temos outra ponte Que nos leva aqui Uma mesa Então, tá quase escurecendo Tá, tá, tem que dar Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá bom, já tá quase escurecendo ali Acho que eu vou ter que botar pra casa Só vou ver isso aqui Aqui Tá Tem Collaborative Tem um exhausted Ele está Tem que ter que tocar aqui lá em baixo Não sei o que falasse aqui Esse episódio Não saiu É Não saiu Ah Não saiu Rolly Tem mais mensagem, pode falar Não tem nada, pode Tá, tchau Vou indo para cá Tchau Mas galera, o vídeo de hoje foi isso Espero que tenham gostado aqui do nosso terceiro dia na casa Até o próximo vídeo